Boa tarde pessoal, boa tarde a todos. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou colher couve, vou colher uns pepinos, tá até madurando e vou começar a colher alface de novo, viu? As alfaces, que a gente tem que, chegou no tamanho, a gente tem que comer nelas, né? Senão madura. E o tempo tá tardezinha, umas cinco e meia. Olha o tempo que tá. Choveu bom esse dia, pessoal. Nossa, mas choveu bom demais ainda quando. E as plantas mudam, se der uma chuva já muda, já nasceu. O que tinha que cair de semente por aqui, já nasceu. Com três dias nasce. Então, vai lá. Vamos colher o pepino, né? O couve. Tem mais chuvas também, tem muita coisa. Tem muita coisa pra coisir. O couve. Olha esse pedinho, tá? Eva de Santa Maria, o tanto tá bonita. Nossa, eu vou fazer um remédio com ele. Pega ele que é bom demais. O pedinho. Achei que isso aqui era dente de leão, parece demais, gente. Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá? Não, mãe? Com flor, né? Vou colher. Deixa eu mostrar aí. Vou colher. Vou jogar. Vou colher também, sabe o que é? Isso aqui, ó. Cuento, né? Um pézinho assim, ó. Isso aqui já vai penduar. E eu corto assim, né? Ele brota aqui. Que beleza. Coloca na salada. Eu gosto demais, ó. Nossa, cheira, viu? Muito gostoso. Agora eu vou ver ali. Uma folhinha aqui. Eu vi ela. Se não colhamos. Nossa, eu vou voltar. Eu peço no tomate aqui, ó. Né? Tá, ó. Aqui. Tá dando tomate. Beleza. Ainda tem mais chicha. Vou colher essas folhinhas aqui. A gente planta assim, ó lá. Hum, que cheiro, hein? Coento, hein? Já vou colher a cebola também, que eu tô perto dela aqui, né? Já vou aproveitar. Porque a outra pessoa, eu não tô tendo é tempo. Muito tempo. Porque agora chegou o mato, né? Agora tem que apinar em mim. Muito. Muito mesmo. Aí, tem que apinar. Aí eu gosto de cebola, é assim. Pinha. Não gosto da folha muito grossa, né? Agora vamos lá no pipinho, né? E, ó. Pronto. Comprou. Bota, Tuchinho. Até a vaquinha tá aqui. Ó. Tem... Tem... Tem uns cabinhos aqui. Vamos fazer também. Ó. Tem uns pequenininhos. Deixa eu ver ali o pézinho. A gente coloca no molho, né? Dá um... Tem um jalinho que endureceu. Tem um jalinho que endureceu. Não, hein? Sabe que é gostoso, né? Mas tá bom. Bom pra comer. Tem muito. Mas eu vou colher tudo. Porque senão ele vai madurar, né? Vamos ver se o pézinho que tem. E não tem? Não tem. Tem uma meada, hein? Tem outro aí. Tem? Tia. Tem outro? Tem. Não é mesmo. Tem vai dar tudo de lá. Eu vou pegar tudo também. Eu vou pegar o passo. Você pega um, dois pés. Tá na hora. Aí eu vou pegar a cor. Aqui. Mudei o seu cor pra cá, ó. Aqui. Tanto tá bonito. Nós gostamos de cor. Nós gostamos. É bom demais. Nossa, é uma beleza. Muito bom. Muito sadinho, né? Ó, que foi, ônibus. Que foi, ônibus. Minha bacia, tá pequena. Tá bem, né? Os alfascos, colher alguns, já pode comer, né? Esses aí já pode. Porque a gente... Mas depois... Chega tudo de uma vez, né? E pendou, aí não come nada, né? Aí já tá bom, né? Tá bom. Comendo. Aqui. Aqui eu tô no pipinho. Eu vou colher a todinha, tá bom? Eu coloco na geladeira. Que a gente tá... Salado e o pipinho é bom. Nossa, uma beleza. Eu gosto demais dessa... Porque esse aqui eu não vou deixar pra madurar, não. Pra tirar a semente, porque ali tem muito. Olha aqui. Esses dias tudo eu... Tava tendo muitos serviços saindo, né? Aí eu... Não pegou. Por isso que foram os dias que eu posso estar vindo, né, mãe? É, ficou um dia. O pessoal vai ter muita paciência aí, né? É, porque é uma coisa. A gente tem que sair pra arrumar, né? É, né? Tudo é longe, né? É. Aí... É muito pequeno. Eu tinha que ter trazido outro vazio, gente. Colocar só o pipinho. Ó. Ó. Vou tirar tudo. Aí eu coloco na geladeira, né? Vou pegar só aqui pra colocar. Tá vendo aqui. Vamos lá. Tem a água até sozinha lá embaixo. Tem uma cesta mais redonda, né? É. Mais rasa, aí mostra tudo. As canas aqui tá tudo pegadinha, né? Tá, é uma beleza, né? É. E no lado não tem muita cana. Eu tenho mais uma belica pra prantar. Você ganhei? Mas eu já preparei elas, viu? Pra prantar, tá bom jeito, mas prantar. Você tem que furar o buraco. É bom furar bem fundo o buraco, né? Eu gosto de pegar todo dia o pifinho, gente. Mas eu não tava tendo muito tempo, não. Vou pegar todo dia. O pifinho tava querendo madurar. Que benção, pessoal. Olha aqui. É muito maravilhoso. É muito lindo. Só alguns pezinhos, né? É, uns pezinhos. E o tanto tem aí dentro ainda? Olha aqui dentro. Eu vou ter que arrumar a canela mesmo, né? Vai. E aí. Tem que aparecer alguém aqui pra ajudar lá, com medo, né? Tem. Porque senão não vence, não. Acho que peguei tudo. Se tá ruim, eu quero deixar pra madurar. Eu já deixei ali. Eu quero até colher, pessoal. Ô, pessoal, eu vou mostrar meu pé de acerola como que tá. Muita coisa mais linda. Eu já tenho acerola madurando. Vamos colher o alface também da rainha. Ah, é? Colher o alface. Ele é um alface. Vou pegar os maiores, assim, né? Vou pegar esse aqui, ó. Tá molhadinho, hein? Ele não cresceu muito, porque a raça dele é a mais pequena, né? É. Queijo de lá, que não vai tirar a semente, que é dos grandão, ó. Mas ele ainda vai crescer. Vai. Vai crescer mais um pouquinho. Agora aquele outro da semente, aquele lá, ele é gigante, né? Aquele lá, ele é gigante, né? Mas esse daí é gostoso também, né? Nossa, uma delícia. Só o brotinho. Mostra aqui. A gente tem que pegar mais. A gente tem que pegar as folhinhas pra pôr lá pras galinhas. Eu gosto de dar pra elas. É, tem que aproveitar. Aí, ó. Uma jantona, né, pessoal? Uma jantona. Muito bom. Aí, tem essa outra aqui, ó. Prontece, ó. Não vai faltar, né? É, nem. Bora lá mostrar. É, mostra a cerola, né? Eu vou deixar aqui. Deixa ele. Uhum. Vai lá. Mostra os pés onde é o alface gigante. Esse aqui é o gigante. O alface gigante, ó, gente. Esse aqui é pra tirar a semente, né? Esse aqui tá, tá pra sair, ó. Pra tirar a semente, ó. Ó. Vou estante o pé aqui, deixando aqui pra... Vai dar semente. Vai dar semente. Pra não precisar comprar, né? É, agora aquele de cabeça, que eu não sei nem como que ele chama lá. É americana. É americana, né? É a semente, isso aqui, né? É. É. Tá quase pra colher alguns. Amanhã, se eu chegar mais cedo, eu vou... Eu vou colher eles e já vou fermentar pra mostrar pro pessoal. Certo? Olha lá, não. Você agora, eles não escurecem, né? Tá escurecendo, né? Tá, tá escurecendo. Primavera, né? Brotou tudo, né? Tudo. Ai, que... Que benção. Floradinho, gente, ó. Nossa, já madurou. Olha, tá linchando, né? Tem umas maduras ali, pega elas. Pega, pega elas. Aqui. Sim, a mão tá... Aqui. Vou pegar, né? Nossa, já dá um... Com umas duas laranjas, já dá um copo, né? Tá. Primeira carga. Tem uma meia verde, mas eu vou chocar. Aqui, pessoal. Primeira carga. Tem menos de um ano que tá plantada aí no chão. Vivia no saquinho. Saquinho desse de arroz, né? Que a gente compra com arroz. Aí, ó. Prantou no chão, desembolhou. Tá floradinho. E tem mais lugar, né, mãe? Plantar mais fruta. Laranja. Copo da Bahia. Tá faltando recurso, né? Pra chegar, pra nós comprar as mudinhas. Tá, eu aqui. A pitanga também, florana. É. Pitanga já deu, né? Já. Pitanga deu um saquinho. É. Até mesmo, meu saquinho já deu. Olha, o meu abacaxi, como é que tá? É de mudinha. Abacaxi, né? É. Isso é mudinha. Tá rapidão. Ó. Olha aí, que beleza. Que dia, que era... Pronto. Aqui. Umas quatro laranjas, menina, dão uma copada de suco. Vai dar muita muda pra plantar mais, ó. Bora. Aqui, os morangos também. A girala. Moranginho. É. Aqui. Esse tá grande, né? Ó. Aqui tem outro maduro. Aqui, ó, tanto. Deixa eu tirar esse. Aproveitar. Não, ok. Amanhã eu vou sair? Aí eu vou pro desço, né? Tem que colher, né? Maduro, tem que colher. Tem. Tem. Tem que ir ao armadinho, aqui na hora de ter. Tem muito ainda, ó. Caiu aí, senhora. Tira. Aqui, tem outro. Tá aí. Tira esse aqui. Aqui, ó. Aqui. Tá florindo mais, ó. Tá. Tá bom pra produzir? Bora, pra escurecer. Tá bom. Esse subiado é cigarro, né, mãe? É, cigarro. Muita cigarro aqui, né? Tem muito cigarro. Tem muito. Vai até 10 horas da noite. É. Cantando. Aí depois vem os desorros também. Fazer janta, pessoal, tá difícil. Nossa. Desorro, né? Mariposa. Mariposa. E, ó. Acerola e moranguinho, ó. Eu nem esperava. Aí cheguei aqui e vi. Bora. Beleza. Vamos lá? Então, essa é a colheita de hoje. É. E essa foi a minha colheita? Então, minha colheita. Tem de tudo, né? Tem alface, tem couve, tem couve flor, tem pepino, tem quiabo. Tem o que mais? Acerola, moranguinho. Aí este é o meu vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Um beijo para todos os inscritos.